Olá meus amores, tudo bem com vocês? Um beijão grande para todos sintonizados aqui em meu canal. Hoje eu venho trazer um vídeo para vocês, compartilhar com vocês minha felicidade. Isso mesmo meus amores, olha só o que eu acabo de receber. Eu já até abri aqui porque essas caixas são muito difíceis de abrir e a gente demora um tempão para abrir. Esse aqui é um presente da Natura, o tempo de relações com a Natura. Então, dia 28 de agosto eu fiz aniversário de Natura, fiz uma década, 10 anos de Natura. E eu estou muito feliz como eu acabo de receber esse presente, tempo de relação, hashtag Natura reconhece. Olha, eu fiz 10 anos no ano passado e estou recebendo esse presente agora. Então, eu vou abrir com vocês. Então, são dois presentes. Aqui também tem um outro. Gente do céu! É muito... Olha! Decorado com cristais da Eswarovski. Olha! Eu tenho coleção agora de tantos presentes, assim da Natura, porque esse daqui é um colar com pingente. Vou mostrar assim para ficar mais... E aqui tem a pedra da Eswarovski. Depois eu vou tirar aqui esse plásticozinho para mostrar bem melhor aqui para vocês. Então, eu vou abrir aqui. Deixa eu tirar essa caixa. Tudo com muita calma nessa hora. Quando a gente quer que o tempo passa bem devagar, é esse momento, gente. Só para quem faz, porque 10 anos é muito tempo para a gente. Eu, assim, tenho muita história para contar na Natura. Eu sou líder de negócio. Vocês que me acompanham aí, já tenho já 5 anos. Eu entrei na época que eu era CNO. E aí, assim, eu tive a felicidade de ter sido convidada para ser uma líder de negócio. Então, eu amo ser líder de negócio. De atender as consultoras aí do meu grupo, as minhas naturetes. E, olha, não tem nada mais gratificante do que a gente ser reconhecida na empresa que você trabalha, que você admira e que você ama. Então, meus amores, eu vou abrir aqui. Olha só. Aqui tem uma carta. Eu vou escrever esse aqui nos comentários. Essa mensagem que é do seu Luiz Seabra. Muito bacana, que é o tempo de relações. Eu achei lindo, maravilhosa essa mensagem. E aqui, olha que mimo. Esse aqui é para a gente mesmo usar. Gente, vai valer a pena colocar na bandejinha, né? Naquelas bandejas lá que eu mostrei no vídeo anterior aí para vocês. Tanto que vai ficar lindo em cima daquelas bandejas espelhadas. Então, é um sabonete líquido e um hidratante. Esse aqui é para a gente se cuidar mesmo, né? Para a gente se sentir. Tirar aqui. O sabonete e o hidratante. Amei, amei, amei mesmo. E eu falo assim para vocês. Você que não é consultora aí da Natura, eu sei que tem muitos seguidores, muitos amigos e amigas aí na Natura que sempre me perguntam, é que eu gostaria de me cadastrar. Eu aconselho. Você é reconhecida. O tratamento é muito especial aí para as consultoras. É muito bom ser uma consultora da Natura. E eu posso contar isso para vocês porque eu tenho 10 anos de consultora Natura e eu estou sendo reconhecida agora com esse presente maravilhoso. Então, eu estou muito feliz. Vou colocar aqui na bandejinha para vocês verem como que ficou. E vou aproveitar também para tirar aqui. São várias pedras. Várias pedras da Swarovski. Linda, linda, linda. Essa aqui, muito bonita mesmo para a gente guardar, para usar, né? De vez em quando a gente vai. Eu espero que eu vá para São Paulo ano que vem. Estou aí cotada para ser todo o ranking para ir para São Paulo ano que vem eu e uma consultora minha, né? Então, assim, se eu continuar nesse patamar, eu vou para São Paulo. Essa também é um reconhecimento aí que as consultoras que se destacam durante o ano inteiro elas também é reconhecidas em São Paulo. Então, todos vocês que são consultoras aí da Natura, que tem mais de um ano de consultora, você pode se destacar sendo prata, ouro e diamante. Então, você concorre com esses três níveis. Aqui tem todas as informações desses dois produtos. Aqui também tem o caminho olfativo. Olha só. Imagine uma árvore, não uma qualquer, uma árvore da felicidade. Só sua. Uma árvore que inspire e transpire felicidade. Guarde-a na memória, no seu olhar. Ela será perfumada com a nossa receita. Para criá-la, nós fizemos a festa. Afinal, felicidade não tem preço. Em nossa cozinha alquímica, adicionamos fragrâncias inspiradas no Jardim das Espéredes. Nem sei se está certo esse nome, mas eu acho que é. Onde moravam as musas? Olha só, meus amores. Bergamota, grapefruit, mandarinas, mandarinas com brisas carregadas de alecrim. Alecrim é muito conhecida, muito cheiroso. Eucalipto, gengibre e pimenta rosa. Finalmente, acrescentamos madeiras raras. Todos vocês sabem que eu gosto muito de perfumes, de produtos amadeirados, né? Madeira, madeiras raras. Resinas de bálsamo do peru e o musque. Para conservar a magia e o calor dos raios de sol. Não é muito legal? Isso aqui eu li só um trechinho, mas eu vou deixar aí na descrição. Tudo que está escrito aqui e assinado aqui pelo senhor Luiz Seabra. Sabe o que é bacana também, meus amores? Esse fundo, ele não solta. Então, é pra gente guardar. Mesmo que a gente tirar o produto, pra ficar, a gente pode deixar aqui e guardar essa caixa, né? Porque não é todo dia que a gente faz 10 anos de sendo consultora aí da Natura. E eu me considero uma consultora da Natura de sucesso. Porque eu, durante esses 10 anos, fui e sou uma consultora muito feliz. Muito feliz, muito realizada. Assim, aquela consultora que trabalha, mano, que faz. Que eu sei, assim, que quando você vende que seja uma caixa de sabonete, você sabe que você está levando alegria pra aquela pessoa. Então, é isso. Eu vou colocar aqui esses produtos dentro da bandejinha espelhada pra mostrar pra vocês como que eles vão ficar na minha, lá no meu banheiro. Que eu vou usar mesmo. Vou usar até a última gota pra depois aproveitar esses vidros aqui com os outros refis de produtos da Natura. Olha isso, meus amores. Na bandeja de vidro. Aqui, eles estão aqui na loja, mas logo depois eu vou levar lá pra minha casa pra usar esses produtos no meu banheiro. Hidratante pra as mãos e sabonete líquido pra as mãos. Essa ideia da Natura é maravilhosa mesmo. Eu espero que vocês gostem aí, que incentiva também as consultoras que estão quase chegando aos 10 anos aí, esperar seu brinde. E você que já fez 10 anos, confere direitinho qual que foi o mês que você fez os 10 anos, tá, meus amores? Eu fiz no mês de agosto do ano passado e tô recebendo meu brinde agora. Essa bandejinha eu ensinei fazer no vídeo anterior. Se vocês quiserem fazer, assiste o vídeo aí que fica muito bacana pra vocês colocarem os produtos. Essa aqui é uma bandeja maior que eu fiz com um espelho grande, né? Então. E o beijão de hoje vai para Fabiana Vitório e também pra Regimária Nascimento. Um beijão pra todos que estão sintonizados aqui em meu canal. Fiquem todos com Deus. Tchau!